Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Haki e galera, bem-vindo ao último episódio aqui Jogando com a França de Hearts of Iron 4 E na verdade nem um episódio, isso aqui é mais um aviso Como vocês devem saber, o Hearts of Iron foi atualizado Tiveram várias mudanças aí na semana passada, se não me engano E por conta disso, pessoal, eu não consigo dar load mais nos meus saves, tá vendo? Todos eles quebraram, inclusive com a série da Argentina, tá? Então, oficialmente, a série da França tá encerrada com o Império Napoleônico Talvez eu possa voltar com essa série, não tenho certeza Tem outras coisas a se explorar dentro do Hearts of Iron 4 E também a série com a Argentina, tá? Então se você tá vendo esse vídeo, eu agradeço demais você ter acompanhado a série até aqui Nós vamos continuar nossa série com a China Meu objetivo lá com a China é, de fato, finalizar aquela guerra E, né, o Japão considerar-se derrotado Ou pelo menos me oferecer uma paz em branco, alguma coisa assim E depois disso, aí, enfim, nós vamos pra outra série Galera, se você tem alguma sugestão de série, deixa aqui nos comentários Ou vai lá no Discord, tem uma sala só pra isso, tá? Vai ser muito bacana poder ouvir as sugestões de vocês Até porque eu costumo escolher séries a partir das sugestões de vocês, tudo bem? Galera, muito obrigado Como sempre foi um prazer ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abraço e até mais Tchau, tchau